Uma família viveu momentos de tensão na Praça 14, na zona sul da capital. Eles encontraram um explosivo dentro de casa. O grupo antibomba da Polícia Militar foi acionado. Na casa onde o objeto foi encontrado, a manhã foi de reparos no telhado. Reflexo da noite agitada, vivida pelas pessoas que moram no local. Aqui mora a família da ex-companheira de Rondinelli Seabra Pinheiro. Ele é separado da mulher. A suspeita é de que ele tenha colocado o explosivo na casa durante uma visita para consertar a instalação elétrica. A família encontrou o objeto no forro da casa e logo desconfiou de Rondinelli. Eles chamaram a polícia e o rapaz foi detido em seguida, encaminhado ao 24º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida. Policiais militares do Grupamento de Manejo de Artefatos estiveram no local para desarmar o explosivo por pelo menos uma hora. Nós fizemos análise de risco do local e optamos pela remoção do objeto. E após removermos para um local seguro, utilizando equipamentos, fizemos uma inspeção através do equipamento de raio-x para averiguar a provável composição do objeto e saber que metodologia de ação tomar. Então nós optamos por realizar a desativação na área externa da residência, de maneira que não houve nenhum tipo de dano. Os militares ainda não sabem como o explosivo foi feito. Só depois da perícia é que pode ser possível identificar. Mas ele poderia causar um incêndio, segundo os policiais. O Ministério Público de Contas pediu a suspensão do concurso público da Seduc realizado no domingo. Os problemas denunciados e o embaralhamento do gabarito foram algumas das justificativas para o pedido. O repórter Márcio Azevedo traz mais detalhes. O órgão ministerial de contas fez o pedido de suspensão do concurso hoje aqui no Tribunal de Contas do Estado. A justificativa foram as séries de denúncias feitas pelas pessoas que no domingo realizaram ou pelo menos tentaram realizar as provas. Entre elas, lacre dos malotes violados, transporte irregular desses malotes, provas trocadas, além de uma série de outros problemas que já foram inclusive denunciados por meio de uma ação coletiva na Defensoria Pública do Estado. O MPC quer que o TCE notifique o secretário Lourenço Braga, titular da Seduc, para que dê explicações. O MPC também considerou que o Instituto contratado pela Seduc para realizar as provas não tem capacidade técnica para realizar um certame desse tamanho. Agora o secretário vai ter que apresentar essas explicações aqui na corte. Não bastasse esse problema, hoje de manhã, novas denúncias vieram à tona, dessa vez, relativas ao gabarito das provas. Segundo as pessoas que fizeram a prova no domingo, os gabaritos vieram com as questões na ordem embaralhada. A Seduc disse em nota que não viu nenhuma normalidade nesse embaralhamento no resultado das questões do gabarito divulgado. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Márcio. A Seduc informou em nota que recebeu a notificação do Tribunal de Contas do Estado. A Secretaria disse que está à disposição do Tribunal e que vai fornecer todos os documentos solicitados e as informações necessárias. Manaus continua a ser um dos principais destinos dos imigrantes venezuelanos. Por conta da limitação de abrigos, muitos se tornam moradores de rua aqui na capital. O Ministério Público Federal cobra ao Poder Público a construção de abrigos. Há uma semana, esses venezuelanos vivem embaixo do viaduto de flores. Como todos, vieram tentar uma nova vida em Manaus. Aliás, diz que decidiu sair do país depois que a filha de um ano morreu por falta de remédios na cidade onde vivia, na Venezuela. O ex-sargento do Exército Bolivariano também fugiu da Venezuela depois de ficar sem emprego. Hoje ele está feliz. Ia começar a vender água no semáforo. Todos os dias chegam venezuelanos a Manaus. A porta de entrada é a rodoviária. Como aqui não existe nenhum órgão para cadastrar os imigrantes, eles seguem pela cidade. Sem rumo, dormem pelas ruas até arrumar um local mais adequado. Os que passam pelo programa de interiorização do governo federal são enviados para abrigos. Aqui em Manaus há somente um para acolher esse tipo de refugiado, mas que atualmente não está recebendo venezuelanos. Os últimos entraram em maio. Existe um trabalho que estava sendo feito e que nós não podemos simplesmente mudar a proposta. E assim, existe também a nossa proposta de proteção. Então, começar um outro trabalho, trazer, vai deixar também em risco. Eu trago outras vulnerabilidades. Oficialmente, nem Estado e nem Prefeitura sabem o número exato de venezuelanos em Manaus. A única certeza é que não há mais abrigos para acolhê-los. O motivo é que fez o Ministério Público Federal cobrar ações do Estado para abrigar esses refugiados. Desde fevereiro, o governo do Estado, a Prefeitura de Manaus e o órgão das Nações Unidas para os Refugiados fizeram um acordo de reformar esse abrigo aqui no bairro do Coroado. Estava previsto para o dia 7 de maio a entrega do cronograma com a execução da obra, o que não aconteceu. Nós estamos nos organizando no processo de reforma. O espaço que era do Rei Dário está todo sendo adaptado para transformar em quartos para poder atender os venezuelanos não indígenas. E nós temos uma previsão de conclusão no final do mês de julho. Outro abrigo está sendo adaptado pela Prefeitura para receber 180 pessoas. Ele fica no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. Nós estamos com uma demanda espontânea que é muito grande e que nós estamos buscando acolher. Esse espaço que nós abrimos aqui no bairro do Alfredo Nascimento, ele está para que nós possamos atender demandas espontâneas. Enquanto os novos abrigos não ficam prontos, os refugiados que estão nas ruas contam, além da sorte, com a solidariedade da população. E o Jornal em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri